Só na caixera acabou, só na pirofa do teu marido Só na caixera acabou, só na pirofa do teu marido Só na caixera acabou, só na pirofa do teu marido Tomei moleque, hoje o fruto está meu pau É bola gostoso, cujo bonde tá legal Penta toda rolando, pare não tá partendo Baraninha vai cabuda, vai pro chão desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Se alguma coisa acontecer